Com a eleição cada vez mais próxima, muitas são as dúvidas do eleitor na hora de votar. Para isso, nós vamos te mostrar como será no dia 12 de outubro. O eleitor deve se dirigir ao mesário para entregar os documentos de identificação. Após a etapa de verificação dos dados, o eleitor pode votar. Primeiro para deputado federal, depois deputado estadual, em seguida senador, governador, e presidente da república. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral alterou a programação das urnas eletrônicas para que haja um atraso, um delay entre a votação de um cargo e outro, para que seja permitida ao eleitor a visualização da imagem do seu candidato. O tempo médio de votação na urna eletrônica é de aproximadamente 48 segundos, mas pode variar de eleitor para eleitor. E nesse momento, é essencial a ajuda de uma colinha. Todas as eleições, a Justiça Eleitoral providencia a sequência de votação, que a gente chama de cola. A cola tem todos os cargos em disputa e a sequência. Em 2022, algumas novidades. Dentre elas, tradução em libras disponível na cabine. Além de que o horário para a votação em Manaus, agora passa a ser de sete da manhã às quatro da tarde. E em alguns municípios, de seis da manhã às três da tarde. Até mais. Até mais. Até mais. == Caminha de grades